Depois da longa cimeira da União Europeia, Charles Michel continua o trabalho de construção de consensos para aprovar o Plano de Recuperação Económica, tentando conquistar quinta-feira o apoio do Parlamento Europeu. Agimos com rapidez e urgência. Em menos de dois meses negociámos 1 bilhão e 800 mil milhões de euros. E essa resposta é maciça. Os eurodeputados consideram razoável o valor global para ajudar a recuperação de cada um dos Estados-membros, mas estão contra os cortes nos programas que são geridos pela Comissão Europeia. O orçamento europeu, tal como está, parece-se mais com o orçamento para o século XX do que para o século XXI, porque fez cortes nos programas de investigação e nos pilares ecológicos da política agrícola comum. Não há suficiente dinheiro para políticas de futuro devido aos cortes nas áreas da inovação, política externa, setor da saúde, e penso que é nessas áreas que temos de investir. Estou decepcionado por várias razões. Penso que devemos gastar mais dinheiro em projetos para o futuro, como a educação e a pesquisa. Ainda temos de perceber como iremos evitar que os fundos europeus vão parar às mãos dos oligarcas anti-europeus, que violaram o Estado de Direito e que no passado usaram os fundos europeus para o seu próprio benefício. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu que foram feitos cortes que podem ser difíceis de aceitar pela Assembleia, mas no que ao Estado de Direito diz respeito, nada ficará como antes. A Comissão vai continuar a trabalhar, voltando a analisar a nossa proposta de 2018 sobre o Estado de Direito. Vamos trabalhar com os eurodeputados para garantir que a nossa proposta de 2018 será levada em conta e melhorada se for necessário. Muitas vezes os eurodeputados resmungam, mas não costumam rejeitar o orçamento. A situação atual parece ser diferente porque se sentiram postos de lado. Começam agora as negociações entre o Parlamento e o Conselho Europeus, pelo que a batalha para fechar este acordo está ainda longe de terminar. Daren McCaffrey for Euronews, inside the European Parliament in Brussels.